E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como instalar o A380, o maior avião de passageiros no mundo no seu GTA V. O link vai estar na descrição desse vídeo para vocês baixarem. Vocês vão precisar do programa Open 4 que vai estar na descrição desse vídeo. Depois de baixar e instalar ele, vocês vão clicar no GTA V e Windows. Com ele aberto, você vem aqui na esquerda e procura o arquivo X64E. Depois vocês vão abrir ele, vem em Levels, GTA V e vai estar aqui a pasta de Veículos. Você vai ter que colocar os arquivos aqui e para fazer isso, vocês vão clicar em Editar. Depois vocês vão abrir a pasta do seu A380. Depois vocês vão abrir a pasta de Veículos, essa primeira aqui em cima. Vai ter uma pasta de Backup aqui. Se por acaso ter errado, vocês podem fazer o mesmo procedimento que eu vou ensinar para recuperar os arquivos originais do jogo. Vocês vão instalar esses três arquivos aqui. Eu vou voltar e mostrar essa outra pasta. De acordo com o manual, tinha que instalar essa pasta aqui também, mas eu não precisei instalar ela. Eu não sei para que serve, eu só instalei essa aqui e mesmo assim funcionou. Então vamos lá. Vamos colocar esses três arquivos. Vocês vêm no Open 4, aqui em cima no Mais. Vocês vão abrir a pasta do A380, selecionar esses três arquivos e clicar em Abrir. Depois vocês vêm aqui em cima, clica em Rebuild. Depois vem aqui embaixo de novo, clica novamente e aguarda até o final. Feito isso, o avião já está instalado. E agora eu vou mostrar para vocês no GTA V. E agora eu vou mostrar para vocês no canal. E agora eu vou mostrar para vocês no canal. E agora eu vou mostrar para vocês no canal. E agora eu vou mostrar para vocês no canal. E agora eu vou mostrar para vocês no canal. E agora eu vou mostrar para vocês no canal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostar, clique em gostei, favorite e se inscreva. Obrigado por assistir e até a próxima. Falou!